Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN, Portugal. Olá, eu sou a Cesária. Olá, eu sou o Sebastião. E somos o Estúdio de Design e Digital Graficalismo e também os criadores das marcas Mesão Pixel e Mittercimba. Escolhemos a campanha da marca sueca, Oatly, conhecida pelo seu leite de veia. A campanha chama-se Oatly e é basicamente um site repositório onde podemos encontrar escândalos polémicas que envolvem a marca e os seus produtos. Nós sentimos que este trabalho é inspirador porque em primeira linha é um reconhecer que não existem negócios nem marcas sem telhares de vidro e depois que é impossível controlar o discurso online por muito que nós tentemos. Há também um aspecto muito contemporâneo, se é que podemos lhe dizer assim, ou de grande autoconhecimento do esporte digital, no sentido em que esta campanha automaticamente se autocritica. A marca, de uma forma muito criativa e divertida, criou desde logo uma série de sites eco no principal para quem quisesse criticar a campanha, chamar de Fuck, Fuck, Oatly, Fuck, 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 Oatly e por aí fora, numa espiral muito meta de crítica infinita.